Bem meus amigos, estou aqui para desejar um Feliz Natal. Desejar um Feliz Natal e um ano novo com muitas realizações. Não quero apenas reforçar o meu desejo de estarmos juntos no ano vindouro, como também agradecer a esse ano que você esteve conosco. Esse ano de 2007, a sua contribuição, o seu companheirismo, a sua manifestação foi muito importante, tanto nas horas boas como nas horas difíceis. E o importante é nós termos em mente que os verdadeiros amigos são aqueles que estão conosco nos momentos difíceis, nos momentos de bonança. O importante é salientar que o seu companheirismo, que a sua ajuda, que o seu carinho, que a sua manifestação de apoio foi muito importante para o nosso sucesso, foi muito importante para o nosso amadurecimento. Em 2008, queremos ainda mais, queremos estreitar ainda mais esse laço de amizade, queremos ainda mais que a nossa força continue unida. E fazer o trivial, que esse Natal todos nós tenhamos um Natal de muita paz, de muita harmonia, com muitas realizações, e que ganhemos presentes. Mas não um presente material. Mas o importante, o presente mais importante, é você receber um abraço fraternal, receber um abraço sincero e com todos os bons votos de que o novo ano seja rico, seja farto em saúde, paz e alegria. E que em 2008, todos nós estejamos conseguindo os nossos objetivos, que tenhamos fé, que tenhamos garra, que tenhamos a perseverança de que vamos conseguir, de que vamos juntos vencer mais um ano. Espero, em dezembro de 2008, poder estar reforçando novamente esses votos. E a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações. Esses são os sinceros votos de Davidson Lopes e sua família.